Olá galera, tudo bem? Hoje é o 25º dia de vida, dia 25 de abril. O vídeo de hoje tem como tema perguntinhas do ESC. Vai ser um vídeo rapidinho, são 21 perguntinhas que tem lá no meu ESC e que eu peguei e vou responder para vocês. Se vocês quiserem confirmar, abaixo do vídeo, no bloco de notas, vai ter os meus links e o link do meu ESC. Então vamos lá. A primeira pergunta é, o que deveria ter numa cidade perfeita? Na minha opinião, o respeito pelos seres humanos e pelo meio ambiente. Qual foi a coisa mais constrangedora que você já fez em nome do amor? Bom, isso daí você acaba aceitando essas atitudes das pessoas com quem você está ou estava ou estará em nome do amor. Quem foi a última pessoa que você viu? A minha irmã, hoje de manhã, quando eu saio para trabalhar, todo dia eu vejo a minha irmã de manhã, quando eu saio para trabalhar, todo dia gente, todo dia. Qual é a comida que você menos gosta? Quando eu respondi essa pergunta lá no ESC, eu não prestei muita atenção, eu coloquei massa, mas não é massa gente, porque eu amo massa. A comida que eu menos gosto é couve-flor. Eu não gosto de couve-flor, eu não gosto de couve-flor, eu não gosto de couve-flor, eu não gosto de gênero, não tem gênero nenhum, gênero não gosto de couve-flor. Você prefere falar ou escutar? Falar, né? Eu amo falar. Gente, eu falo pra caramba. Bom, eu nunca fiz um vídeo só de ficar falando, mas a maioria dos meus vídeos são. E do começo até agora do VEDA, vocês vão perceber que eu falo bastante. Conte duas verdades e uma mentira sobre você. A primeira verdade, eu sou uma pessoa muito sincera, muito sincera mesmo. A segunda verdade, eu quando eu gosto de uma cor, quando eu gosto de alguém, resumindo, quando eu gosto, eu gosto mesmo. Chego a ser até trouxa da pessoa quando eu gosto, mas também quando eu deixo de gostar. Uma mentira. Eu esqueço, faço as mágoas. Mentira isso! Se fizer uma coisa pra mim, eu vou lembrar pro resto da vida. A sétima pergunta. Quando você xinga, você fala palavrões em voz alta ou só pensa? Sim, falo muito palavrão. Muito palavrão. E falo em voz alta mesmo. Sabe por quê? Eu acho que o palavrão, o falar o palavrão vai resolver sua situação. Mas ajuda muito assim, desestressar a gente. Muito, 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 muito. Que pessoa famosa faz aniversário no mesmo dia que você? Eu fiz aniversário agora dia 10 de abril, portanto sou do segundo diário, o segundo decanato. E eu tenho nada mais, nada mais, menos. Augusto Liberato, apresentador de programas de televisão. Gugu, Gugu, faz aniversário no dia que eu, gente. Dá licença, dia 10 de abril. Outra pessoa famosa que faz aniversário no mesmo dia que eu, Roberto Carlos, jogador de futebol, o lateral esquerdo da seleção brasileira. Dá licença, tô podendo. Dá licença que eu tô podendo. Como você gosta de comer ovo de galinha? Bom, gente, eu gosto de ovo frito com pão e um copo de café preto. É uma delícia. Ah, e o pão tem que ser de ontem? Não pode ser pão fresco, tem que ser o pão de ontem. Você aperta o botão do elevador mais de uma vez? Você realmente acredita que isso faz o seu elevador chegar mais rápido? Bom, não. Mas todo mundo faz isso, gente. Sei lá. Eu acho que é a pressa, o estresse, é lá. Começa a prestar atenção. Se policia, você vai num lugar que tem um elevador, todo mundo aperta o botão do elevador. É que nem botão de semáforo. Você acha que ficar apertando o botão de semáforo também vai fazer ele virar? Não vai virar no tempo, porque ele tem que virar. Mas tudo bem, a gente aperta. Décima primeira pergunta. Quem inspira você? A apresentadora Xuxa. Décima segunda pergunta. Se pudesse criar uma lei, qual seria? Já que todas as pessoas fossem felizes e fossem realizadas tanto no pessoal como no profissional. De que cor são as meias que você está usando? Publique uma foto. Quando eu respondi, eu tava de meia, mas hoje eu tô sem meia, gente. Ó, ó, eu vou mostrar meu pé, tá vendo? Eu tô sem meia, porque eu cheguei no serviço agora, eu queria tirar meu sapato. Então, hoje eu estou sem meia. Qual o trabalho perfeito pra você? O trabalho que te realiza e que te faça feliz. Quantas vezes por dia você come e Jesus se deixa como toda hora? Eu não gosto de ruim. De ruindade, sabe? Porque eu como muito, toda hora. Eu como muita fruta. Eu não me como porcaria, mas eu como muita fruta. É, porque as mulheres vivem mais que os homens. Oxi, isso é óbvio. Porque as mulheres se cuidam. Já pensou? Se as mulheres morrerem, os homens ficarem? Jesus, o mundo vai ser um caos. Vai ser um monte de toalha em cima da cama, um monte de cuecas pra arrumar por aí. Ai, pelo amor de Deus, quero nem pensar. Se você pudesse fechar uma franquia de fast food, porque acha comida muito ruim, qual seria? Bob's. Eu odeio Bob's. Eu odeio o lanche do Bob's, a batata do Bob's, o epigelante do Bob's, o suco do Bob's. Eu odeio tudo do Bob's. É tudo ruim, muito ruim. Odeio mesmo, muito ruim. Prefiro comer da barraquinha de camelô. Décimo oitava pergunta. Você se lembra do seu primeiro beijo? Lembro, mas faz tanto tempo. Eu tinha uns 11 anos. Foi na quinta série, foi no ginásio. Eu tava no ginásio. Foi meu primeiro namoradinho. Que não vem a casa que fala o nome dele. Qual o seu maior vício? Fumar. Sou fumante. Faz 20 anos que eu fumo. 21 anos que eu fumo. Eu preciso parar de fumar. Mas eu acho que é por isso que eu não engordo, gente. Por isso que eu não paro de fumar. Porque eu não quero engordar. Décima primeira... Vigésima pergunta. Você é patriota? Sim. Vigésima primeira pergunta. Se puder viajar no tempo? Se pudesse viajar no tempo, iria para o passado ou para o futuro? Para o passado, para o futuro. Porque tem algumas coisas no meu passado que eu não queria nem lembrar. Peço desculpa. Tô caçada. Eu gravo minhas vidas antecipadamente. Eu não consigo gravar e pôr porque a minha internet não ajuda porque ela não é 3G. Ela é de fibra ótica, mas ela não funciona direito. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, clique em curtir pra mim. Abaixo no bloco de informações vão estar todas as... minhas redes sociais. E eu vou deixar as perguntinhas do ESC lá no blog, que também vai estar aqui embaixo do bloco de informações. Se você tá assistindo esse vídeo, deixa um curtir pra mim. Aproveita e se inscreve no canal. Ajuda a gente. Ajuda que eu tenho uma meta a cumprir, que eu pus pra mim mesma. E quando eu tiver essa meta de inscritos no meu canal, eu vou estar fazendo um sorteio de produtos de maquiagem. E com certeza vão ser produtos ruins. Vão ser produtos bons. E aí a gente vê também se a gente bota uns produtinhos de jambu, essas coisinhas básicas que vocês veem na Glambox que vem todo mês pra mim, tá bom? Beijo, galera! Até amanhã! Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!